Música Bom, estamos aqui em um outro espaço que também faz alusão a um grande filme de enorme sucesso. Top Gun. Paulo, o filme foi um sucesso e o brinquedo também foi um sucesso, porque afinal de contas, Luiz, mostra aí que ele já está vendido, ó Luiz. Mostra aí, ó. Já foi vendido. Aliás, todos os brinquedos aqui foram vendidos. Foi um sucesso, hein Paulo? Vamos falar desse Top Gun. Tia Lu, graças a Deus vendemos todos os brinquedos no primeiro dia. Falando sobre o brinquedo Top Gun, cara, eu estou parecido com o Tom Cruise. Opa, ó. É a cara dele, hein? Só que não, né cara? Bom, esse brinquedo nós lançamos ele em 2016, mas ainda é uma novidade para o buffet infantil. É um brinquedo que segue o perfil aí de venda de festas, tá? É um brinquedo que brinca uma pessoa só, porém, é uma novidade. Normalmente o buffet usa esse brinquedo aqui para ser o chamariz, né? Até porque é um brinquedo que ele vira 360 graus com a criança em cima dele, tá? E com muita segurança, tá? Bom, então nós vamos mostrar como é que é a segurança desse brinquedo aqui, que ele vira de ponta cabeça. E antes disso, como é que é? Eu sei que foi o filme que inspirou, é óbvio. Mas você que teve essa ideia, me explica como é que foi esse processo criativo, esse insight. Na verdade, cara, há alguns anos atrás, o meu pai já tinha o molde de um avião e a gente queria fazer alguma coisa com esse avião, né? Com a fibra desse avião. E aí surgiu a ideia, então, de fazer um simulador que virava de ponta cabeça, né? Que se mexia. E aí foi então que eu falei com o meu sócio, o Messias, eu falei, Messias, vamos fazer um brinquedo diferenciado do mercado para dar um boom, cara. Uma coisa totalmente nova, impactante. Então nós fizemos um simulador, um videogame, com um movimento, onde a criança consegue virar 360 graus. Não é só para criança, não, viu, Tchalo? Você pode brincar também. Opa, eu senti o próprio Tom Cruise, ó. Aí, ó. A altura praticamente é a mesma. É parecido também com o Tom Cruise, né, cara? Ele é parecido. E foi assim que surgiu. Lançamos em 2016 aqui na feira e foi um sucesso. Segundo os dados aqui da feira, foi o brinquedo mais vendido naquele ano. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso. Vamos mostrar a segurança do brinquedo? Bom, aqui nós temos um painel de comando com um botão-chave, que é o botão que liga o brinquedo, e um botão de emergência. O botão de emergência e a escada, eles cancelam o movimento do avião. É uma forma de segurança para que a criança, quando ela sobe no brinquedo, ela pode topar no manche, e o manche é o que dá o movimento no avião. Para que isso não aconteça enquanto ela estiver subindo no brinquedo, a gente puxa a escada, certo? Ela já está deslocada. Quando ela é colocada no brinquedo, colocamos o cinto, colocamos a trava, está tudo pronto para começar o jogo? Legal. Então nós vamos destravar o botão vermelho. Destravamos. E colocamos a escada no lugar. O avião volta e assim começa o jogo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto